Fala, galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal e hoje eu trago pra vocês esse bico em crochê. Olha que lindo! Ficou super grande, né? Ficando desse jeito aqui. Mas antes da gente ir pra nossa videoaula, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam aqui no canal. Nubia Cruz Barradinhos, compartilha o link pra ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Eu tô ajeitando aqui, que é pra ele ficar bem ajeitadinho aqui, bem espalhadinho. Deixa eu virar pra esse lado, pra vocês verem. Bonito! Então, é isso! Bora pro nosso passo a passo de hoje, esse bico em crochê lindo e fácil de fazer? Bora! Pessoal, começam nossos trabalhos com uma agulha 1.5, meu fio princesa na cor verde água. Esse barradinho que nós vamos fazer hoje é múltiplo de 4. Então, eu vou contando de 4 em 4 espaços. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. Aqui eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Dou a laçada duas vezes, pulo esse espaço, nesse daqui, nesse local. Eu faço 1 ponto alto duplo, 2 pontos altos duplos, 3 pontos altos duplos. 3 correntinhas. 3 pontos altos duplos. 3 pontos altos duplos. Ficando assim, ó. Ficamos com dois lugares aqui, né? De correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Daí, eu venho nesse local aqui e prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Laçada duas vezes, pulo esse, mais esse, nesse local aqui. Eu faço 1 ponto alto duplo. 2, 2 pontos altos duplos. 3 pontos altos duplos. Fiz os 3 pontos altos duplos, ficando assim. 3 correntinhas. De novo. De novo. E assim nós vamos fazendo, tá, gente? Até concluir a carreira. Eu vou fazendo aqui a minha. Quando eu tiver terminando, eu volto mostrando o resultado como ficou. E é isso, tá? Vamos fazer aqui as 5 correntinhas. 3, 4, 5. Olha aí como ficou. Vamos fazer, então? Vamos lá. Olha só como ficou a primeira carreira, ficando desse jeito aqui. Aqui eu faço um ponto baixo. Prendendo. E ficando desse jeito. Agora eu viro o nosso trabalho. Pra fazer a segunda carreira. Na segunda carreira, bem fácil também. A gente entra aqui com ponto baixo. Outro ponto baixo. Então, a gente faz 2 pontos baixos. Fiz meus 2 pontos baixos. Agora eu venho e faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Dou a laçada duas vezes. Vou para o meio do meu ponto leque. Trabalhando. Um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui neste meio, eu trabalho outro ponto alto. Ficando assim. 1, 2, 3 correntinhas. Dou a laçada duas vezes. Venho aqui no meio, trabalho ponto alto. Ficando assim. Agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui, 1, 2, na terceira correntinha, eu faço um ponto baixo. Ficando desse jeito aqui. De novo, aqui eu faço 1, 2 correntinhas. Aí eu venho 1, 2, na terceira aqui, que é do meio. 1, 2, 3. E eu prendo com um ponto baixo. Ficando assim. Agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Laçada duas vezes, venho para o meio e faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Laçada duas vezes, venho aqui e faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Laçada duas vezes, venho aqui e faço meu ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 1, 2, no terceiro, ponto baixo. Ficando desse jeito aqui, ó. Tá? A gente fica assim, ó. Com duas quadradinhas e essas são as correntinhas. 2 correntinhas. 1, 2, no terceiro. Prendo com um ponto baixo. 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4. 5 correntinhas. Laçada duas vezes, venho aqui dentro, ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Laçada duas vezes, ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2, 3, né? 4, 5 correntinhas. 1, 2, na terceira. Ponto baixo. Olha o desenho como vai ficando. Vai ficando desse jeito aqui, ó, turma. Sim, turma. Aqui eu errei, ó. Aqui, ó. Nesse daqui. Tá vendo? A gente erra, né? Então, o importante é olhar o desenho e ver, ó. No caso, a gente tem que ter dois quadrados aqui, ó. No meio. Né? Dois quadrados, ó. E aqui eu esqueci de colocar. Eu coloquei no ponto errado. Duas vezes aqui, ó. Primeiro aqui. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui, que é pra ficar os dois quadradinhos. Aqui, ó. Esse e mais esse. Aí, faço as cinco correntinhas. Vamos fazer até o final. Eu vou fazer o meu aqui. 1, 2, 3. Vou fazer o meu aqui. Eu já volto mostrando como ficou. Vamos lá. Pessoal, estou encerrando aqui essa carreira. Então, eu faço um. Dois pontos baixos. Ficando desse jeito aqui. Agora, eu viro. E vou fazer a terceira e última carreira. Na terceira e última carreira. É bem fácil. Eu ando aqui com ponto... Baixíssimo. E aqui dentro, dois pontos baixos. Agora, eu faço. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Dois, duas laçadas uma vez. Agora, a gente trabalha pontos altos normal. Não precisa ser o duplo não, tá, turma? Eu faço um ponto alto. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7 pontos altos. Fiz meus 7 pontos altos. Agora, eu venho e faço. 1, 2, 3 correntinhas. Volto na primeira. 3, não. 4. Volto na primeira. Faço ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Volto na primeira. Ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Volto na primeira. Desculpa, gente. 4 correntinhas. Que é 4, 4 e 5 no meio, tá? Fiz. Aí, eu venho aqui. De novo. E prendo com ponto baixo. Que é pra ficar esse galhinho. Assim, ó. Bem... Aí, eu venho pra cá. E faço... Os 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Ficando desse jeito aqui. 7 pontos altos. Deixa eu esticar aqui pra vocês verem. Ficou esse galhinho aqui das correntinhas no meio. Ó. Ok? Ficando desse jeito. Agora, eu faço. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vamos ver se 5 alcança. Vou alcançar aqui nessa correntinha aqui. Alcança. Agora, 5. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Dou a laçada. Vou para o próximo intervalo. Para o próximo motivo. Trabalhando os 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Volto na primeira, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Volto na primeira, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Primeira, ponto baixo. Volto na primeira, ponto baixo. Aí, eu venho e faço meus 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Fiz meus 7 pontos altos. Ficando assim. Agora, eu passo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui e prendo com ponto baixo. Olha como vai ficando bonito, gente, o desenho. Tá lindo, né? Vai ficando desse jeito aqui. Ó. Que lindo o desenho. Vamos fazer até o final? Eu vou fazer o meu aqui. Quem tiver dúvida, para um pouquinho o vídeo, dá pausa e vai fazendo, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, eu já volto. Terminei aqui o bico. Olha só como ficou lindo. Terminei com as 5 correntinhas, ponto baixo e baixíssimo. Queimando sempre a pontinha, né? Para não ficar soltando. Deixa eu arrumar aqui, gente. Espera aí. Para não ficar soltando. Olha aqui. Te amo, senhor. Ficou grande o bico, né, gente? Ó. Eu gosto de bico grande. Mais do que os bicos pequenininhos. Apesar que os pequenininhos também são super delicados, né? Para colocar fralda de bebê ou uma outra peça. Olha aí como ficou bonito. Resultado final foi esse. Deixa eu virar para cá. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá joinha aqui no canal. Não se esquece de se inscrever. Quem não se inscreveu ainda, tá bom? É isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.